Olha só meus amigos, até parece brincadeira, mas hoje talvez será possível aí, spawnar o boss mais impossível do block screen, então deixa aquele like, se inscreve, compartilha com o amigo, eita pega, os caras já, já, já coisou o rolê, velho, nossa, eu acho que, eita pega, deixa eu mandar aliado pra todo mundo. Não sei agora, como é que, o pior é que eu tô como espada assim, mano, nossa, eu ia explicar toda a história pra vocês aqui agora, e tal, e tipo assim, como é que a gente explica? Como é que a gente explica? O pessoal não deu nem tempo, mano. Nossa senhora, eu vou acabar morrendo. Toma, meu Deus, tá, ele já foi pro segundo estágio dele, gente, basicamente o Hippie Indra, como vocês estão vendo aqui, ele é um boss que ele é level 5.000, mano. 5.000, é isso não, mano, coisa de maluco. Eita pega, ele me matou, mano, que absurdo, cara, que absurdo, não, achei um absurdo. Nossa, não tô conseguindo ver ele, velho. Caramba, ele é muito forte. As outras vezes, eu sempre tentei derrotar ele de Buda, e tá, gente, isso aqui antes que você me pergunte, mano, você praticamente não consegue derrotar sozinho, tá? Então, mano, você vai precisar de gente, e você vai precisar até de Buda, se você não quiser morrer, vai comigo, vai. Caramba, mano, ele tá matando toda hora, velho, que coisa ruim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, de novo, de novo, de novo, de novo. Cadê ele? Nossa senhora. Ele é bravo, hein, mano. Nossa senhora. Mano, ele tá arrancando, mano, ele tá me matando umas 300 vezes, cara. Meu Deus do céu, mano. O Ripindra é muito forte, velho. Tô tentando fazer alguma coisinha aqui, né, velho. Peraí, aí, moleque, foi, mano, foi, foi, meu guerreiro, foi, mano. Ó, ganhei até o chapeuzinho dele, mas, ó, não me deram nem chance de explicar, tá bom? Então, agora eu vou explicar. Basicamente, mano, esse aqui é o Ripindra. Ele é um boss, é, ocasional, um boss onde você precisa spawná-lo. E pra spawnar ele, você precisa de algumas coisas. Primeiramente, você precisa de uma renca de amigo, né, porque vocês viram aí o trabalho que é pra matar o bicho, né, mano. 5 mil de vida, com certeza, sozinho, você não vai conseguir derrotar. Outra coisa também que é muito importante. Pra começar a enfocar o Ripindra, você precisa pegar o, é, o cálice. Depois de ter pego o cálice, você precisa da segunda etapa, pra quem, na minha opinião, mano, é rolê. Se você não tiver essas coisas, você não vai conseguir despertar, é, é, o, o Ripindra ali, fazer ele acordar, sair da jaula, enfim, mano. Primeiramente, que que tu vai, tu pegou lá o cálice e tal, tá feliz, aí tu vem e descobre o quê? Você precisa de algumas cores de haki, pra poder liberar o, a, o puzzle, pra poder ativar o, o, o Ripindra. Então, primeiramente, você vai ter que vir aqui, que esse aqui é o branco, então, tipo assim, você precisa tá, é, tá tipo, como eu posso explicar, você precisa tá com o haki branco, tá, tipo, eu tô com esse aqui que é colorido, então, tipo assim, é, tu vem aqui com o haki branco, o lendário branco, e, e pronto, depois o outro, ele também tá aqui embaixo, que é um pouquinho mais tranquilo de você conseguir, mas ele tá aqui, ó, esse aqui é o vermelho, tá, é, vermelho lendário, então, você vai precisar... desses. Tá, não deu pra chegar, não. Beleza, ai! Não, não, não. Nossa, achei que eu ia cair. E aqui, temos o rosa, o lendário também, que é o último, depois de você ter ativado isso tudo, aí sim, mano, aí sim, tu vai pegar, tu vai descer tudo, tu vai vir aqui no castelo, e aqui, nesse altarzinho, onde você vai colocar, é, é, o ripi, o cálice pra invocar o ripindra. Aí você deve estar se perguntando, tá, João, beleza, ok, mas... E daí? O que que o ripindra dá, né? Porque, tipo, né, só derrotar ele por derrotar, enfim, ele te dá fragmento, né? Ele dá mais ou menos 1.500 fragmentos, que já é uma boa quantidade de fragmentos. E, segundo, que na minha opinião é a coisa mais OP que tem aqui nesse mundo, é que você pode usar teleportes. Depois que você derrota o ripindra, você tem acesso a esses teleportes, aonde o qual você pode se teleportar e vir pra vários lugares. Na verdade, só tem dois, né? Mas, mano, isso é uma coisa que, tipo assim, eu tava sentindo muita falta, porque eu tenho na minha conta, então, tipo, eu tava sentindo muita, muita falta mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisinha de interessante aqui. Like. Não, mas é só isso. Então, tipo assim, eu tava sentindo muita, 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 muita falta, mano. Muita falta mesmo. Deixa eu tirar uma fruta, vamos ver se a gente tem sorte. Bom, então, tipo assim, era algo que eu tava sentindo falta, porque, mano, se eu, tipo assim, eu só vou me expor um ponte aqui no castelo, posso caindo e voltando. E daí o outro TP, ele sai aqui, ó, família, ó. Colocaram ali pra eu poder dar, né? E aqui, você sai no boss, entendeu? Então, tipo assim, é muito bom isso, e é muito útil isso. E pra você liberar isso daqui, é só derrotando o ripindra, igual a gente fez. É, eu até tentei chamar o Nicolas, esse menino ele já tá com cálice, já faz um bom tempo, mas o Nicolas, ele desapareceu, então, tipo assim, acabou que, né, quem teve sorte aí no rolê fui eu, porque eu tô aqui no servidor, é, então, eu tive direito. Vou mostrar minha bomba. pra ele não ficar com inveja. O que é isso, mano? Esse gnome aí tá, tá, tá meio, tá meio... Mano, ele tá meio... Mas, basicamente, é isso, gente, é dessa forma, desse jeito que você invoca o ripindra, também você derrota. É, é uma loucura quando tá, porque, tipo assim, as vezes o pessoal não tem respeito, eu não sei como é que funciona em servidor público, né? Mas, tipo, é que as vezes o pessoal, tipo, acaba se atropelando, nem todo mundo consegue pegar os pontos, as coisas, até porque pra você conseguir pegar qualquer coisa de qualquer boss, você precisa dar 10% da vida dele em dano. Então, tipo assim, você tem 100 mil, você precisa dar 10 mil em dano pra você ganhar teu direito ali. Então, é mais ou menos assim que a gente consegue aqui as coisas. Bom, mas, mano, tá aí, feito, agora a gente consegue... Nossa, mano, o Nicolas vai ficar numa inveja, tô até vendo aí, tô até vendo, tô até vendo. Ele vai ficar, ai, não sei o que, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eita, a lasqueira. Ai, vai ser coisa de outro planeta, mano, vai ser, não, vai ser de outro planeta não, vai ser o Nicolas como sempre. Ah, ele tá assim. É, filho. Aceito. Tá, enfim, não tem como, não tem como, eu tenho que depois ler ali porque o pessoal acaba falando demais. Bom, mas é isso, mano, agora a Hip Indra foi de base, e tem mais outra coisa aí pra fazer. ó, gente, eu vou ganhar uma fruta. Ah, moleque, ganhei uma fruta, meu parceiro, só não como agora porque eu tô de porco burrinho. Mas vou guardar, vou guardar, não tem, não tem, pronto. Vamos lá, continue, pronto, coloquei. Vou deixar aqui porque depois eu posso, eu posso acabar devorando. Bom, família, mas é isso, espero que tenham gostado, tamo junto, até a próxima, é nóis, valeu, tchau, e vamos.